Olha ela novamente Para olhar Quisera eu Que ela fosse minha namorada Eu deixaria de andar triste Pelas madrugadas Nada sei da sua vida A não ser seu nome Mas a sua graça Me invade e me consome Fá, vá, vá, vá Vai de lá 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 Sempre passando por aqui Quisera eu Que ela fosse minha namorada Eu deixaria de andar triste Pelas madrugadas Nada sei da sua vida A não ser seu nome Mas a sua graça Me invade e me consome Fá, vá, vá, vá Vai de lá Fá, vá, vá, vá Vai de lá Fá, vá, vá, vá Vai de lá Fá, vá, 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 vá Vai de lá Fá, vá, 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 vá Vai de lá Fá, vá, 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 vá Fá, vá, vá Fá, vá Fá, vá, vá Fá, vá, vá, vá Obrigado.